Maravilhosa graça Comprei, comecei, comecei Nossa, minha vida, minha alma Vem viver toda a alma Pela maravilhosa graça de Jesus Graça, maravilhosa graça de Jesus Ao dar como firma, pois o mal merece em mim Traz a tua maravilhosa Pela maravilhosa graça de Jesus É maior que a minha vida imútil É maior que o meu pecado e o meu pecado Por obvio de Jesus É maior que o meu pecado e o meu pecado Por ela perdoado, por a nação real Ela abranda o cancário, poço de Deus sagrado Pela maravilhosa graça de Jesus Pela maravilhosa graça de Jesus Abra-te o momento que se vai em mim Graça, 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 graça Só a minha filha de Deus É maior que a minha vida é útil É maior que a minha vida é útil Pela maravilhosa graça Com lindas bênçãos traz O céu poder transforma O pecador fala Somos salvos com a verdade Por toda a eternidade Pela maravilhosa graça de Jesus Graça, 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 graça de Jesus Alta com o fio, talvez o amor merece em mim Pela maravilhosa graça de Jesus É maior que a minha vida é útil É maior que a minha vida é útil É maior que o meu pecado É maior que o meu pecado É maior que a minha vida é útil É maior que a minha vida é útil É maior que a minha vida é útil